Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e novas informações a respeito do projeto Infinity. Mas antes, antes da gente falar qualquer coisa aqui, já arrebenta o botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que nós fazemos no canal. Vocês sabem que essa ação bem simples e rápida de vocês podem muito fazer com que o YouTube indique os nossos vídeos pra pessoas que nem conhecem o canal. Sendo assim, pessoal, já mete o dedo no botão do like. Paltou até a hora agora. Caso ainda não seja um inscrito aqui do canal, a sua nova casa, a sua nova família te espera. Se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificações pra não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui. E pra receber benefícios exclusivos, ajudando também o canal financeiramente, o botão Seja Membro tá ali embaixo. Bom, pessoal, eu falei pra vocês que tudo, né, o que eu soubesse e tal, sobre o projeto Infinity eu estaria comentando com vocês pra que vocês também ficassem por dentro e termos alguma coisinha aqui pra poder debater e tal, né? Bom, rolou novidades essa semana e eu acho que vale muito a pena estar falando com vocês, tá? É, foram obtidas novas informações através da própria Ubisoft sobre o que eu acredito ser aí uma conferência de investidores que elas fizeram e tal ainda essa semana. Pra quem ainda não tá ligado, o projeto Assassin's Creed Infinity, nome que ainda, né, não é oficial e tal, foi apresentado pela primeira vez através de um vazamento do jornalista respeitado de nome Jason Schreier. A gente sempre fala dele aqui, ele é um dos caras que tem mais... é mais bagagem, né, pra soltar coisas verídicas na internet e tal. Hoje ele trabalha pra Bloomberg, trabalhava pra antiga Kotaku e tal, e o cara, mano, acerta em praticamente tudo que ele manda, porque as fontes que ele tem é muito brapa, né? Então, ele vazou as informações horas antes da Ubisoft vir a público e oficializar esse projeto. Segundo ele, a Ubi, ela não fez isso como uma medida desesperadora, né, por ter seu conteúdo vazado, mas eu tenho as minhas dúvidas, né, foi o que pareceu e pra mim ainda é isso. Eu digo isso, pessoal, porque tal projeto, né, ele tá em início de desenvolvimento, e segundo eles, segundo a Ubisoft, segundo o Jason e tal, mano, isso só vai ver a cara do sol por meados de 2025, então a Ubisoft, ela não tinha outro motivo pra vir falar sobre ele agora, se não fosse o vazamento do próprio Jason, né? Bom, praticamente toda a comunidade entrou em pânico, porque ele comentou que o jogo vai ter aí uma ideia diferente do que a gente já tá acostumado dentro da franquia. Dessa vez, parece que Infinity se trata de uma plataforma online viva que vai expandir e expandir cada vez mais conforme, né, for passando o tempo e tal. Até foi usado exemplos como GTA V e Fortnite, que deixou muita gente de cabelo em pé. É, é, sim, apavorados porque, mano, na moral, pessoas grandes da mídia não entenderam o que o Jason, né, quis dizer com isso e passaram muita desinformação pra galera. Tinha gente já achando, né, que seria aí um Assassin's Creed nos mesmos moldes mecânicos que esses dois jogos, e não é nada disso, pessoal, não vai pegar o Ezio e pular de um busão no mapa, nada disso, tá? Quando o Jason disse GTA V e Fortnite, ele tava se referindo ao modelo de negócio que esses jogos têm, tá? Ou seja, aparentemente um jogo gratuito que vai sobreviver com trocentos conteúdos e temporadas, né, que a gente vai ter dentro dele, conteúdos que eu digo, conteúdos de loja, pago e tal. Não que Valhalla, né, seja muito diferente disso quanto a lojinha, né, Ubi, mas eu acho que ficou claro pra vocês o que eu quero dizer. Esses jogos citados, eles vivem, né, eles sobrevivem de temporadas e temporadas, fora as coisinhas, os cosméticos que é colocado nas lojas e tal. E parece que Infinity também vai ser uma plataforma onde a Ubi vai acrescentar de tempo em tempo, né, ao que parece aí histórias novas, capítulos novos, personagens novos, skin pra tu quanto é lado, é esse tipo de coisa, tá? A minha maior preocupação, e acredito que de muita galera das antigas também, é o medo, né, dessas histórias simplesmente serem jogadas lá do nada, né? Sem ligação com o enredo, sem preocupação com a lore, porque, mano, convenhamos, tudo que é AC, tudo que tem em AC, é ligado, é interligado. E se um monte de história e personagens não canônicos forem jogados lá na nossa cara só pra ganhar dinheiro, mano, fodeu, né? Vai matar o que já tá morrendo. Mas, pra minha alegria, pelo menos um upzinho pessoal meu, né, me parece que vai ser mais um negócio voltado pro que eu comentei com vocês numa das lives que a gente fez sobre o assunto aqui. Histórias focadas na narrativa, que desde sempre foi o núcleo da franquia, né, e que nos últimos anos tem ficado um pouco de lado. Os mais antigos vão me entender o que eu quero dizer. Embora os jogos de hoje, né, com mundo aberto e RPG, eles sejam aí, na minha opinião, tá? É uma delícia, o enredo foi pro lixo, né, desde Origins aí, que na minha opinião foi o único mais robusto, tá? Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando que talvez seja desse jeito aí? Galera, ainda essa semana, o Insider também, pra lá de respeitado no segmento aí, o Daniel Ahmad, ele publicou detalhes sobre a conferência mais recente da empresa, e lá foi dito o seguinte, pessoal, olha só. O Infinity permanecerá fiel à experiência narrativa da franquia Assassin's Creed enquanto expande a marca. E depois ele falou, ele falou não, né, desculpa, a Ubisoft falou. Assassin's Creed Infinity é um projeto empolgante e ambicioso que vai expandir o público, o envolvimento e o nível de receita recorrente da marca AC. Bom, o que eu consigo tirar daqui, posso tá errado, por isso que eu tô fazendo o vídeo que eu quero que vocês debatam comigo, né, é o que eu entendo, é que o novo projeto, ele vai continuar sendo um jogo single player, fiel ao que nós conhecemos. Por quê? Porque, como eu disse, foi dito, né, que o nível de receita recorrente da marca Assassin's Creed vai continuar. Ou seja, Assassin's Creed não é um multiplayer co-op. Não que isso, né, não possa ser adicionado, claro que pode, mas não vai ser esse o foco, pelo que eu tô entendendo. Se vão seguir a receita que nós já conhecemos, isso só reforça a minha teoria de que a gente vai ter jogos menores, ao meu ver, que os últimos três, né, no quesito mapa, exploração e tal, mas com uma história mais focada, emocionante e consistente, como eram os jogos antigos. Com isso, a empresa vai ter mais tempo, na minha opinião, pra fazer mais e mais temporadas, né, criando jogos pequenos. É... e a tal plataforma online nunca vai ficar vazia de conteúdo novo, o que pra mim, como fã, se forem mesmo jogos com narrativa forte e tal, é o melhor a ser feito. Enquanto isso, né, outra pergunta também foi respondida aqui. A Ubisoft também espera lançar conteúdo pra marca Assassin's Creed a cada ano, mesmo que não seja um novo jogo, DLC, pós-lançamento e tal, pá. Aqui, a gente tem a confirmação de que todo ano nós teremos um conteúdo novo da franquia. Não necessariamente um jogo novo, né, mas DLC ou mesmo extra-mídia, como séries, filmes, livros e tal. Que nem em 2016, que a gente não teve um jogo, mas a gente teve um filme. E em 2019, que a gente não teve um jogo, mas tivemos duas DLCs de história em Odyssey. Pelo que eu entendi, é que a franquia não vai deixar de ter conteúdo. Todo ano, veremos algo novo, repito aqui. Eu vi pessoas comentando que a gente não teria nada de Assassin's Creed até o lançamento de Infinity. Isso é mentira, pessoal, tá? Isso é mentira. Tanto que Valhalla ganhou um ano 2, né, se vai ser pago ou não vai, essa é a preocupação, né? Mas tá aí, foi anunciado. Como o próprio nome diz, né, ano 2, eu presumo que pra 2022, a gente não vai ter um jogo novo, mas duas novas DLCs grandes e outros eventos dentro de Valhalla. Como também, né, eu espero, alguma notícia ou até mesmo, quem sabe, hein, o lançamento dos projetos da Netflix. Outro ponto que a gente pode abordar aqui é a frase, projeto empolgante e ambicioso que vai expandir o público, o envolvimento e papapá. Onde mais a Ubisoft pode atacar usando a franquia? Eles já abordaram jogos lineares, aliás, né, a franquia, ela nasceu assim. Já abraçaram a ideia e a galera do RPG de ação em mundo aberto. E como a gente tem visto recentemente, a empresa tá agora com os olhos voltados no free to play. De tempo em tempo, a gente vê a Ub anunciando, né, ou lançando já algum projeto gratuito. E como, né, já falado por eles mesmo em conferências, tal, há um enorme interesse da empresa em focar nessa galera, nesse público do free to play. Seria besteira ou loucura minha reforçar essa ideia que eu tenho de que Infinity vai ser uma plataforma gratuita? Talvez não, né? Velho, pra mim, tá tudo sendo conectado e levando pra esse lado. Como eles vão trabalhar na plataforma ainda é uma incógnita, né, ninguém sabe. Mas, aparentemente, eu tô entendendo que vai ser assim. Na minha opinião, uma plataforma gratuita e que, segundo eles, né, com a mesma qualidade barra identidade que nos fizeram amar a franquia outrora, né. Na minha visão, eu falei e repito aqui, existe uma linha, tipo, cara, muito tênue, tá ligado? Entre o sucesso disso ou uma derrota, assim, descomunal, saca? Eles precisam trabalhar focando a experiência do jogador e não em ganhar dinheiro. Se eles fizerem isso, pode dar muito certo. Eu, como um fã da franquia, é claro que eu vou ser positivo. Eu tô torcendo pra que dê bom e cada nova informação que eu souber a respeito disso, eu vou debater com vocês até que seja mostrado, né, de fato, aí, de maneira palpável, o Projeto Infinity. E, galera, antes de encerrar, né, esse vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente ao Rafael Lacoste, que durante 16 anos fez um trabalho inacreditável como diretor de arte na franquia Assassin's Creed. E que hoje, dia 21 de julho de 2021, anunciou a sua saída como outros gigantes da franquia também fizeram, mano. Desde o lançamento aí de Valhalla, cara, trocentas coisas têm acontecido dentro da Ubisoft e que têm sido polêmica e notícia no mundo todo. A consequência disso, e de outros fatores também, que provavelmente a gente nem vai saber, né, tem sido grandes dinossauros da franquia saindo fora. O que, pra mim, é no mínimo preocupante, tá? Muito preocupante. Melhores diretores criativos, diretores narrativos, diretor de arte agora e outros que a gente ainda nem sabe, né? Eu temo demais tudo isso que tá acontecendo na empresa e eu espero que a essência da franquia realmente, como eles tão dizendo aí pra baixo e pra cima, não seja afetada por conta dessas coisas que tá acontecendo lá. Então, fica aqui meus agradecimentos ao Lacoste por ter criado mundos incríveis e palpáveis, né? Que realmente jogou a gente pra dentro dos jogos em cada aventura que era lançada de Assassin's Creed. O que vai ser da franquia? Bom, incógnita. A Ubisoft tem planos como o próprio, né, Infinity, entre outras coisas que já foram divulgadas, outras que a gente talvez ainda nem saiba e tal. Mas a única verdade é que a gente só vai saber mesmo se deu bom ou se realmente a franquia vai pro Beleléu quando forem lançados. Vamos torcer, pensando positivo, espero que dê bom e que todos esses problemas que vêm acontecendo lá dentro se resolvam de uma maneira ou de outra. Porque acaba sendo que os mais prejudicados disso é o público final. Quem? Você. Eu. Nós. Os jogadores dos jogos da empresa, não é verdade? Mas então, agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós falamos aqui. Coloca sem medir palavras nos comentários do canal. Ou melhor, desse vídeo, beleza? Esse vídeo foi patrocinado pela ProPlay. Um energético desenvolvido para o público gamer. E é os patrocinadores, são os patrocinadores oficiais aqui do canal Gamer Liu Games. Então, ó, se você quer conhecer, se você precisa de um up no seu gameplay, tá perdendo o foco, ou se acordou atrasado e com sono por ter jogado tarde da noite, né? Mano, te garanto que ProPlay vai te dar o gás que você precisa. O link tá na descrição, vai lá, clique, conheça. E se você adquirir, mano, use o cupom GamerLiu pra ganhar 20% de desconto na hora. Tenho certeza que você vai gostar, depois você comenta comigo, beleza? Não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios exclusivos que só acontecem lá. Link também tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri